Para digitar o histórico escolar, você deve estar no módulo registro acadêmico. Clique no menu histórico escolar, digitação, pesquise o aluno desejado. Clique no botão novo, digite os dados do ano que está inserindo o histórico do aluno. Clique no botão ok. Agora na aba disciplinas, adicione todas as disciplinas que o aluno estudou no ano que você está inserindo. Preencha também todas as informações com relação às disciplinas que estão sendo inseridas. Clique no botão adicionar. Clique no botão ok. Cada ano letivo do aluno deve ser inserido manualmente. Este procedimento deve ser realizado apenas para os alunos que chegaram transferidos de outras instituições, pois o sistema gera automaticamente o histórico para os alunos da escola. Clique em saída. Para imprimir o histórico, clique no menu histórico escolar, impressão de histórico, faça o filtro desejado, selecione o layout e clique no botão ok. Clique no botão ok. Clique no botão ok. Clique no botão ok.